Quantos meses tem essa criança? Oito meses Oito meses? Essa criança é um milagre de Deus Essa criança é um milagre de Deus Pra Deus transformar corações Porque você é vaso de Deus Só não pode ser vaso emporcado Porque Deus quer te usar de uma forma poderosa Tem hora que tu segura o jolo Teu ministério vai voar de uma velocidade Que ninguém vai entender nada Deixa eu te julgar Cada um tem o teu mistério Tu tem o mistério de vida com Deus Que é diferente do meu Mas o teu mistério é profundo com Jeová Deus falou comigo Leonardo, fala pra ela que eu vou fazer Um mover agora tão grande libertação Tão poderoso Que a unção que Deus está me dando aqui Pra libertar pessoas É a mesma unção que está sobre ti Eu estou falando contigo Mas eu não quero falar contigo Eu estou falando contigo Eu quero tratar do Vitor Meu Deus Espírito Santo Eu estou falando com você Mas eu não quero tratar com você Eu quero Eu pedi isso pra Deus Pastor Você pediu o que? Eu falei Senhor, eu não vou sair de São Paulo à toa Eu vou lá com o propósito Jesus E o propósito não é só por mim não O propósito é pela vida do meu marido também Jesus Ela pediu a Deus Pra Deus falar com o Vitor Que é o marido dela A voltar ao primeiro amor Pastor Não tem escolha É ele que escolhe Deus vai te honrar de uma forma poderosa Toda decepção que tu tem no coração Por muita coisa que você viu Decepcionado com o homem Não com o Evangelho Deus te chamou pra fazer a diferença do bem dessa geração E o primeiro amor volta hoje Meu Deus Meu Deus Meu Deus